Beleza, gente, nós estamos agora com a segunda parte do vídeo e ele tá tentando falar o nome dele aqui. Qual o nome dele aqui? É que ele ficou gago, sabe? Ele ficou gago. Mauro Silva. Igual o meu nome? Marcos. Muito bom, ele vai ficando mais forte essa sensação. Ele vai ficando mais gago. Eu tenho uma dúvida, Marcos. Em relação à pessoa que é gaga de nascença, isso tem como a pessoa reverter essa situação também? Tem tratamentos que dão bons resultados. Eu já vi pessoas com 20 minutos de hipnose voltar a falar normal. Mas, novamente, depende de cada caso e um caso. Sabe o que dá conta de cantar? Canta uma música pra nós aí, Vandernal. As pessoas gagas conseguem. É, olha só que interessante. E qual o nome do seu amigo? Mauro Silva. Palmeiras não tem Mundial. Tá vendo? Tá vendo só? Vai Corinthians. Muito bom. Vai Corinthians. Durma. Durma. A íntegra vez mais e mais profunda. Ele tá um pouco resistente com algumas coisas, mas assim, ele tá num transe médio, assim. Se a gente fosse, ele ia mudando mais e mais, mais, até lá pra mais tarde. Mudar de voz, tem como? A partir de agora, você não é mais gago. Você vai falar normal, mas você vai falar com a vozinha de criança. Você vai ter uma vozinha fininha agora. Você vai ter uma voz fina, igual a de criança. 3, 2, 1, 2 olhos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá um pouco diferente, né? O que? A voz vai ficando mais fina. Igual a vozinha de criança. E aí, qual o seu nome? Leilão. Mas que me engano, igual a criancinha, bem novinha. Ele virou Anderson Silva. Meu Deus. Ele virou Anderson Silva. Ele virou Anderson Silva, minha voz, agora. Bola, sim. Aí, ó. Faz de falar na rádio. Faz como se estivesse na rádio, se eu fosse doutor, como é que você falaria aí? Tio, pessoal, tudo bem. O meu. Turma, e agora você vai ficar com a voz grata. Grata, com a voz grata, assim. Que pôs de truval. Tua voz grata ficou grave. Bem grave. 3, 2, 1, 2 olhos. E aí, tudo bem? Tudo bom. Aí, ó. Mais grave. Tudo ótimo. É, melhor, tá? Melhor bastante, né? Parece a voz do Mauro agora. A voz do outro. Mas você tá achando que parece. Tá igual, né, pô? Igual, tá igual? Tá igualzinho. Tá igual, ó. Não, igual a minha era, anterior? Não, agora tá normal. Ah. Tá bem. Senão tava ruim aí ficar com a voz de criança. Ela falou de meio... Pessoal que tá assistindo, pode deixar alguma sugestão pra gente estar fazendo aqui? Lembrando que isso é só... A gente tá fazendo aqui não é algo sério, é uma brincadeira, né? É, só brincadeira. Isso assim, gente. É uma diversão, né? Tem como usar, assim, pra pessoa auxiliar no emagrecimento, pra tratar fobias. Como o Mauro falou, uma pessoa gaga, conseguir falar melhor ou talvez até falar normal. Por exemplo, assim, pra fazer regressões. Olha isso, é interessante. Uma pessoa que tenha medo de agulhas e tem que tomar uma injeção, uma bezetacil, por exemplo, você pode anestesiar o local, a pessoa não sente dor, toma anestesia, injersão sem dor. Tem como fazer, por exemplo, ele sentir uma dor agora, assim, por exemplo? Tem como tirar a dor, né, que você falou, mas sentir dor. Quando eu estalar os dedos, você vai sentir um biliscão em alguma parte do seu corpo. Toda vez que eu estalar os dedos, você vai sentir um biliscão em alguma parte do seu corpo. Toda vez que eu estalar os dedos assim, você vai sentir um biliscão em alguma parte do seu corpo. 3, 2, 1, 2 horas. E aí, tudo bem? Tudo. Opa, o que foi? Deu um negócio de modo? Ó, o que foi? Parece uma bolha, cara. Eita! É chato, assim? Vai ficar mais forte, ó. Mais forte agora. E aí? Agora tá tentando. É, cada pessoa reage de um jeito. Ela aceita ou não aceita. Umas pessoas chegam a pular. Quando a gente faz isso, você fala, ah, a janela é chato. A gente vai pular. Então, turma. Aí mais profundo. De vez em quando, ela chama mais e mais. Ou fazer alguma coisa, assim, igual, esse da ansiedade. Você sabe se ele é muito ansioso? Acho que sim. Não sei, acho que sim. Imagina, agora você está num lugar, espécie de um paraíso. Um jardim, uma grama verde, um lugar muito bonito. E lá está cheio de pessoas felizes. E você também vai ficando feliz. Vai ficando feliz, se sentindo bem, cada vez melhor. Aí você senta no chão, no gramado. E do lado você vê uma caixinha. Esse caixão está aberto. Aí você se senta lá e começa a respirar. E o ar desse local é um ar azul, purificador. Ele vai entrando dentro de você e vai limpando tudo de mal dentro de você. Toda ansiedade, todo trauma, medo, dor, tudo de ruim. Todo pensamento negativo, ele vai limpando. E você vai inspirando o ar azul e vai soltando o ar cinza escuro. E esse ar cinza escuro, ele vai sendo sugado para dentro da caixinha. Ele vai sendo sugado. E o ar vai limpando você. Todas as suas células. A sua ansiedade vai indo embora. Você vai ficando leve, se sentindo bem. E agora o ar que você inspira é azul. E o que você esquira também é azul. Pois todo mal já saiu. Você já está limpo. E todo o ar que vai saindo é azul também. Você vai se sentindo cada vez melhor. E agora você pega e fecha a caixinha. Fecha ela. E do lado dela tem um balão. E você pega esse balão e amarra nessa caixinha. E solta ele. Ele vai embora. Ele vai indo para o céu. Indo, indo e indo. E levando todas as coisas ruins embora com ele. E só ficam coisas boas. Pensamentos bons. Sensações boas. Toque com sua mão direita e com sua mão esquerda. E quando você faz isso, você vai sentindo uma sensação de paz. Bem-estar. Pensamentos bons. E vai ficando cada vez mais forte essa sensação. Mais forte. Mais, vinte, dez, cem, mil vezes mais forte. Você vai ficando feliz. E toda vez agora que você tocar com a sua mão direita no seu ombro esquerdo, você vai se lembrar dessa sensação. De bem-estar, de paz. Muito bem. Pode tirar a mão. Três, dois, um. Apesar de olhos. E aí? Como você está se sentindo? Tudo bem, tudo bem. Sentindo um alívio. Vamos. Com a sua mão direita no seu ombro esquerdo. Sentiu alguma coisa? O ar parece que está mais leve. Você está se sentindo bem? Tudo bem. Muito bem. Muito bom. Interessante, né? Eu acho assim, agora eu vou talvez tirar ele do trânsito e depois nós podemos partir para o próximo. Vamos ver se o pessoal que está assistindo aí, se tiver alguma sugestão ainda, né? Se não tiver, a gente vai... Vamos passar uma sugestão para fazer com você. Para mim? Será que se para mim... Será? Aí eu sei se você quiser desligar. Então tá. Gente, olha só. Talvez vão fazer esse vídeo ao vivo aqui agora comigo. Mas Lidy Nascimento, Kellen, Delvânia, todo mundo que está assistindo a gente aí. Muito obrigado, Durce, Wellington. Muito obrigado a todo mundo aí. Esqueça todas as sugestões. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.